Deus não é justo. Capítulo 2. Desmancha prazeres cósmico. Citação de Jó 23, 1 a 5. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Não, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Imagine isto, uma convocação de pessoas irritadas se reunindo numa montanha para ter uma sessão de queixas com Deus. A primeira pessoa a apresentar o seu caso é Moisés. Ele agarra firmemente seu bordão e dá um passo autoritário à frente. Olha dramaticamente para a esquerda e depois seu olhar se desvia para a direita. Faz uma pausa deliberada, cofiando a barba esvoaçante. Ele olha diretamente para Deus e estronda numa voz do tipo Calston Heston. Deus, nós nos conhecemos muito bem. O Senhor fez um bom trabalho no Mar Vermelho e com o exército do faraó. Mas será que eu não poderia ter colocado pelo menos um pé na terra de Canaã? Tenho esta queixa contra o Senhor há muitos milhares de anos e preciso desabafar. Minha experiência com o Senhor não tem sido totalmente agradável. Fui deliberadamente exaltado para depois ser humilhado. Tudo o que fiz foi bater na rocha. O que há de mal nisso? Olhe, continuou Moisés, elevando a voz emocionado. Desisti do conforto do Egito como segundo em autoridade ao faraó. Segui ao Senhor sem vacilar. Tudo o que obtive em troca foram 40 anos nos confins de um terrível deserto. Outros 40 tratando com uma multidão de pessoas que se comportavam como mentecaptos, mal agradecidos e depois morri justamente 30 dias antes de todos os outros entrarem na terra prometida. Estou desgostoso. O Senhor simplesmente não é justo. Deus sorri irreverentemente e em silêncio faz um aceno para o próximo da fila. João Batista pigarreia nervosamente, lançando um olhar para o papel amassado que guarda na mão. Ele começa Deus, sei que o Senhor é reto e santo, mas estou realmente aborrecido. Quanto mais penso, tanto mais me enraiveço. Deixe-me fazer uma pergunta. O Senhor já teve de comer gafanhotos? Eu tive. Ufa! Além disso, o Senhor me obrigou a andar por morros e vales, gritando sobre o arrependimento com toda a força dos pulmões. E isso não é tudo. Depois de trabalhar tanto por sua causa, terminei numa cela de prisão. E a seguir, sem cerimônia alguma, minha cabeça foi cortada. Isso não é justo. Acredito que me explorou para proveito próprio. É dessa forma que age? Se agrada em espremer as pessoas, tirando tudo delas e depois aprecia jogá-las fora? Hein? É isso que faz? Deus sorri brandamente e acena para outro indivíduo. Este se porta como um aristocrata. Seu nome é Jó. Ele passa levemente o dedo pelo nariz e fala Deus, sei que o Senhor tem tudo sob controle, mas penso que é um desmancha prazeres cósmico. Deve ficar sentado em seu trono esperando que alguém esteja gozando a vida ao máximo e então ri sinistramente, torce e satisfeito as mãos. Posso ver isso claramente. O que faz é esmagar tudo o que essa pessoa tem. Não tente fugir agora. Estou aqui para comprovar pessoalmente o fato de que esse é um de seus passatempos favoritos. Nesse ponto, todos concordam vigorosamente com as cabeças e resmungam afirmativamente. Jó continua. Fui uma vítima indefesa. Sem consultar-me, o Senhor deu ao diabo permissão para me destruir. Perdi sete mil ovelhas, três mil camelos, meu gado, jumentos, servos, sete filhos e minhas três preciosas filhas. Isso não é tudo. Enquanto me sentava nas cinzas de minha casa queimada, cuidando de meus tumores, minha mulher me disse que eu havia perdido a integridade e que deveria blasfemar contra o Senhor e morrer. Deus, não consigo compreender como isso aconteceu comigo. O Senhor é injusto em suas ações. Não só comigo, mas com toda pessoa que anda na face da terra. Ao olhar para a fila, Deus vê muitas pessoas cuja raiva está crescendo. João se queixa de seus benefícios da previdência social, no asilo de loucos na ilha chamada Patmos. Os outros discípulos estão reclamando sobre suas experiências desconcertantes com o martírio. Jeremias se queixa das condições do calabouço, onde ele ficou enterrado na lama praticamente até as orelhas. Paulo tem uma lista enorme de reclamações. Naufragou três vezes, não teve com o que se vestir, passou fome, foi amargamente perseguido, apedrejado, rejeitado pelo sistema religioso, encarcerado e finalmente morto. José está tremendamente raivoso por ter sido vendido como escravo, caluniado pela mulher do seu patrão e atirado numa cela. Seu único crime foi um sonho. O honesto e puro Estevão ainda tem lugares inchados e ferimentos por ter sido apedrejado até a morte. Deus também não pode esquecer-se de Davi. Ele foi caçado como um animal pelo invejoso Saul. A seguir, depois de 30 minutos de pecado com Batseba, Davi colheu literalmente o caos em sua família e no reino durante 40 anos. Cada um tem uma pasta cheia de fatos que justificam sua queixa básica. Deus é injusto. Enquanto descrevo a cena precedente, faço isso dominando o riso, mas encaro seriamente este ponto. Todo ser humano, em uma ou outra ocasião, faz as seguintes perguntas de 60 milhões de dólares. Se Deus é um Deus de amor, por que há tanto sofrimento no mundo? Por que os perversos parecem prosperar? Por que coisas terríveis ocorrem com pessoas excelentes? Por que a vida tem de ser tão dura? Não existe um meio mais fácil de crescer? O sofrimento tem algum significado? Não existem respostas prontas para essas perguntas universais. De fato, volumes têm sido escritos num esforço para responder a cada pergunta especificamente. Muitos desses livros ajudam, proporcionando algum consolo aos que se acham em meio a difíceis provações. Não tentarei oferecer soluções genéricas a problemas que deixaram os pensadores perplexos durante séculos. Em seu livro, Por que Deus permite o sofrimento? Paul Malt explica. A própria Bíblia jamais ofereceu respostas muito fáceis para o sofrimento ou os sofredores. Mesmo em Jó, o livro clássico sobre o sofrimento, o mal nunca chega a ser justificado. Jó, porém, aprende a viver com o sofrimento e com Deus Criador. No mais fundo da sua alma e não na sua mente, Jó descobre a paz que transcende todo entendimento humano. Jesus, que afirma ser o representante de Deus entre os homens, jamais desata o problema intelectual da bondade de Deus e do seu poder. Ele simplesmente age para demonstrar a bondade do Pai e seu poder canalizado pessoalmente para os homens. Jesus não cura todos os leprosos da Palestina, expulsa todos os espíritos imundos, conserta todos os casamentos. Onde e quando pode, ele cura e ajuda. Ele dá às pessoas a atitude interior, a coragem e a alegria para tratar com o sofrimento. Ele nada faz para adiar sua própria morte e se torna vítima da hostilidade humana. Ele sofre tanto a angústia da morte física como o inferno da alienação de Deus. Ao sofrer conosco, ele sofre por nós. Ele sofre para que nosso sofrimento possa ser transformado em triunfo. Os cristãos não têm respostas preparadas de antemão para o sofrimento. Não existem dez princípios fáceis para os felizes sofredores. Ele só tem atitudes para enfrentá-lo, meios de vencê-los, perspectivas para transcendê-lo. Um dos grandes impedimentos para gozar a vida em sua plenitude é a questão da justiça. Todo lar foi invadido por essa questão. Você conhece a cena. A pequena Mary entra correndo em casa na hora de se recolher e pergunta Como é que Johnny pode ficar brincando mais uma hora? Por que eu tenho de ir para a cama? Mamãe, você não é justa. Nossos filhos não podem ver o quadro mais amplo. Quando se casarem e tiverem filhos, logo compreenderão algumas das razões para os pais dizerem Por que eu mandei? Eles eventualmente compreendem que o amor motiva os pais a fazerem escolhas que nem sempre combinam com os desejos e horários das crianças. Não existem dois filhos com talentos, capacidades mentais ou oportunidades físicas idênticos. Pode surgir a rivalidade entre irmãos quando uma criança menor entra na escola depois de um irmão mais velho que seja um bom atleta ou uma irmã mais velha muito popular. Não é justo quando são chamados constantemente de irmão menor de Jim ou a irmãzinha de Mary. Atritos podem também resultar quando um dos filhos de uma família grande consome 60% da renda familiar por causa de uma doença periódica. Não é justo quando a doença de um filho controla o estilo de vida da família inteira. Todo treinador de futebol mirim já teve confrontos com pais zangados quando os filhos não jogam tanto tempo quanto eles acham que deveriam. Esses pais oferecem exemplos pouco saudáveis para os filhos. O tema da justiça caracteriza a atitude deles enquanto julgam a decisão do treinador e reclamam da performance de quem jogou no lugar de seu filho. Notas, privilégios especiais e tarefas difíceis fornecem muitas oportunidades para os alunos repisarem o tema da justiça no ambiente da sala de aula. Muitos professores atormentados passaram momentos agonizantes questionando a sua capacidade depois de um ataque verbal intenso por parte de um aluno rebelde ou de um pai revoltado. Sozinho em seu escritório, o negociante cobre o rosto com as mãos, frustrado com a perda de uma grande transação obtida por um competidor através de táticas ilegais. Ele não se importa de perder uma conta, mas não como resultado de práticas comerciais inescrupulosas. Não é justo. Todo pastor competente já lutou com a aparente injustiça de Deus. Críticas indevidas e pressão fazem parte do patrimônio quando alguém exerce uma posição de liderança. O pastor que sabe o que é colocar-se em posição fetal no chão do escritório e soluçar até não sobrarem mais lágrimas é um homem que pode ser poderosamente usado por Deus se ousar resolver a questão da justiça. Na melhor das hipóteses, o casamento irá coexistir pacificamente se as questões de justiça não forem diretamente confrontadas em ambas as vidas. Nas décadas recentes, o número de divórcios subiu incrivelmente porque os indivíduos decidiram de maneira geral que o prazer e a conveniência pessoais têm precedência sobre o compromisso. Esta filosofia humanista zomba na verdade dos valores fundamentais que contribuíram para a estabilidade das gerações passadas. Os caminhos para o alcoolismo e vício em drogas estão pavimentados com o problema da justiça. Os viciados acham que desde que a vida não os tratou bem eles têm o direito de afogar ou fumar suas tristezas fazendo-as cair no esquecimento. Toda igreja já experimentou o escândalo causado por algum esquenta-bancos descontente. E o diácono irritado? O que dizer da divisão da igreja provocada pela diferença de opinião sobre a cor do tapete no templo? O grupo que saiu perdendo afirmou não ser justo. As pessoas que ficam sozinhas por escolha, divórcio ou morte têm de enfrentar o tema da justiça. Mas não são as únicas. E os doentes terminais, os deficientes, os filhos de pais divorciados ou os cônjuges que sofrem abuso? Terá Deus um desmancha prazeres cósmico? Como alguns querem que acreditemos? Como o conceito de justiça começou? Guia de discussão 1. Em sua opinião, Deus é justo? 2. A sessão de reclamações hipotética com Deus contou com a presença de Moisés, João Batista, Jó, Paulo, José, João, Jeremias, Estevão e Davi. Com qual dos personagens bíblicos você se identifica melhor quando se trata de questionar a justiça de Deus? 3. Você se lembra de qualquer circunstância em sua vida em que compreendeu que Deus tem sido mais do que justo com você? 4. Qual a sua medida de justiça? Em relação a quê?